Aqui na rua Tiradentes, 1875, está a ONG MAI, uma entidade que ajuda famílias carentes. Nesse período de frio agora, é necessário doar, hein gente? E por isso surgiu a campanha do agasalho, que começa aqui. A campanha é direcionada a agasalho, cobertor, né? O que a pessoa doar é muito bem-vindo, mas a gente está pedindo agasalho, porque a ONG não tem, né? E a gente sabe que o frio não vai ser pouco, né? Pelo que a gente está vendo, vai fazer muito frio. E tem muita gente que não tem mesmo, sabe? Às vezes a pessoa nem acredita, mas a gente não tem, mas não tem. Então a campanha é essa, é a gente conseguir agasalhar as pessoas que não tem. Então o que tiver de agasalho pode trazer, o que tiver de doação pode estar trazendo também, que é muito bem-vinda, né? Mas o período do mês qual que é? O período vai ser do dia 1º de junho ao dia 30. Arrecada, você disse, cobertor, blusas, roupas em geral, o que mais que arrecada nesse período? Tudo, tudo que a gente pode estar ajudando, né? Porque o trabalho da ONG, ela funciona o ano todo. Então assim, tudo que a gente faz assim, frisa o agasalho, porque é o que a gente não tem e vai precisar. Cobertor, né? É, enfim, o que vai aquecer. Mas o que a pessoa doar é muito bem-vindo, porque aqui vive de doação. Então a gente não escolhe. Mas a gente precisa agora, no momento, mais do agasalho. São para pessoas carentes, né? Essas arrecadações. Quais os pontos para o pessoal poder fazer as doações? Então vai ser no Jornal dos Lagos, né? Na rádio, no jornal. E aqui. Então aqui, para quem mora aqui, para o lado de cá, eu acho que é mais fácil a pessoa achar, pode estar deixando aqui. E lá vai ser o ponto do pessoal, da turma, que fica mais próximo. E todo mundo sabe onde é o Jornal, né? Dos Lagos. Então vai ser muito bem-vindo. Qualquer doação, tanto aqui quanto lá, a campanha vai ser feita assim. Então faz um reforço aqui, olhando para a câmera, para o pessoal fazer as doações. Então, gente, vamos ajudar, né? Vamos aquecer nossos irmãos. E o que puder doar é muito bem-vindo. A gente está precisando de agasalho, mas aqui precisa de tudo. Então o que você puder doar, o que o teu coração pedir, vai ser muito bem-vindo para a gente aqui poder estar ajudando o pessoal. A gente está precisando de agasalho.